Fala galerinha, beleza? Aqui quem vos fala é o Killerzown. E galera, nesse vídeo eu vou estar aqui passando umas dicas aí pra vocês de como está melhorando aí a jogar de sniper, né galera? É mais pro pessoal aí, iniciante mesmo, pessoal que não sabe jogar bem de sniper e quer aprender a jogar. Essas dicas que eu vou estar passando aqui são dicas que eu usei pra melhorar aí. Eu não jogo de sniper, eu jogo assim, não jogo em partida janqueada de sniper, eu jogo assim mais com a rapaziada mesmo, salinha privada. Essas são dicas que eu usei pra melhorar de sniper e que eu acho que pode ajudar vocês também que estão querendo aprender a jogar de sniper, beleza rapaziada? Então primeiramente, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui pra vocês é o seguinte, vocês vão parar de usar esse botão aqui. Que você mira automático, você aperta e ele já abre o escopo e quando você larga ele atira. Esse botão aqui do lado esquerdo aqui, o superior, que você, ele é automático, ele já mira e quando você larga ele atira, vocês vão ter que parar de usar ele. Pode deixar ele aqui, mas vocês não vão usar mais ele pra fazer isso aqui, ó, pra dar tiro nos outros. Vocês vão usar agora esse botão aqui de mirar, aqui de cima, aqui do lado direito, ó, que eu tô apertando agora. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão mirar e vão usar o de atirar, pra atirar e vão fechar o escopo. Abriu o escopo, atirou, fechou o escopo, apertando ali. Você aperta o de mirar, abre o escopo, você aperta o de atirar, depois aperta o de escopo e abre o escopo de novo pra fechar. Vocês vão ter que fazer isso, é assim que vocês vão usar agora, a partir de agora, beleza? É, segunda coisa, vocês vão ter que mudar a HUD de vocês, rapaziada. Dependendo de como a HUD de vocês estiverem, vocês vão ter que adaptar a HUD de vocês pra ficar bom pra vocês fazerem isso aqui, ó. Vai ficar confortável, vocês terem se movimentando e conseguirem fazer isso aqui confortavelmente. A mirar, abrir o escopo confortavelmente e tranquilo, bem fácil, rapaziada. Vocês vão ter que adaptar a HUD de vocês pra isso, beleza? E a próxima parte, vocês fizeram essas duas partes. A próxima parte é isso aqui, vocês vão travar aqui pra iniciar, né? Vocês vão travar aqui, não parar aqui em alguma parte. Vocês vão, lembrando, rapaziada, vocês vão tentar buscar o escopo o máximo possível, próximo ao centro do alvo. Abri o escopo, ó, pode ver, viu? Abri bem próximo do centro do alvo. E outra coisa, se você não conseguir, de começo, abrir aqui, próximo do centro, você, por exemplo, abriu aqui, ó. Puxa pro meio, abriu aqui, puxa pro meio. E vai treinando puxar o mais próximo do centro do alvo possível, rapaziada. O mais próximo do centro do alvo possível. Segunda coisa agora, vocês vão abrir o escopo. Vamos começar aqui por um alvo parado. Começar por aquele ali do final. Abriu o escopo. Atirou, o máximo do centro do alvo possível. Fechou. Mira no próximo. Atirou. É, mirou. Atirou. Fechou. Abriu o escopo. Atirou. Fechou o escopo. Abriu o escopo. Atirou. Fechou o escopo. Sempre buscando o mais próximo do centro do alvo possível. Que seria, no caso, o inimigo. Seria isso aqui, ó. Seria do, aqui, do peito pra cima. É a mira que vocês vão fazer. Do peito pra cima. Mirou. Atirou. Fechou o escopo. Mirou. Atirou. Fechou o escopo. Beleza? Vocês vão fazer isso aqui até calejar, rapaziada. Vocês miram, atiram. Comandou a sociedade fraca. Só pra vocês acostumarem a fazer isso aqui, ó. Escolheu um alvo. Tentou mirar o mais próximo do centro possível. Atirou. Fechou. Depois disso, vocês vão fazer nos alvos que estão se movendo, rapaziada. Vai mirar. Vai buscar o centro. Vai atirar. Vai mirar. Vai buscar o centro. Vai atirar. Vai mirar. Vai buscar o centro. Vai atirar. Depois de vocês fazerem esse treinamento aqui durante um bom tempo, rapaziada. Você tem que calejar isso aqui, rapaziada. Vocês sentirem que vocês já estão bons fazendo isso aqui. Vocês já estão bem aptos fazendo isso aqui. Você vai pra próxima etapa que é pra fazer a mesma coisa. Mas só que com a velocidade mais rápida. Vou mirar nos alvos de parado. Você vai abrir o escopo. E atirar e fechar. Só que na velocidade um pouco mais rápida. Abriu. Mirou. Fechou. Abriu. Mirou. Fechou. Sempre buscando o centro do alvo, rapaziada. Abriu. Atirou. Fechou. Abriu. Atirou. Fechou. Depois de fazer isso um bom tempo, vocês vão buscar os alvos que estão se mexendo igual foi o anterior. Abriu. Atirou. Fechou. Com a velocidade mais rápida, né? Abriu. Atirou. Fechou. Abriu. Atirou. Fechou. Sempre buscando o centro do alvo. Abriu. Atirou. Fechou. Abriu. Atirou. Fechou. Depois de um bom tempo fazendo isso, rapaziada. Ficando calejados. Quando vocês sentirem que vocês estão bons fazendo com a velocidade mais rápida. O que vocês vão fazer? Vão aumentar a velocidade. Vamos lá de novo. Começa com o alvo parado. E aí, abriu. Abriu. Atirou. Fechou. Abriu. Escopio. Fechou. Peraí se eu vou passar. Aí, depois disso, vocês vão fazer a mesma coisa com a velocidade avançada, mas só que nos alvos que estão se mexendo, rapaziada. Abriu. Atirou. Fechou. Com a velocidade mais rápida. Abriu. Atirou. Fechou. Abriu. Atirou. Fechou. Sempre buscando o centro do alvo. E assim vocês vão fazendo repetidamente, rapaziada. Lembrando que isso aqui não é essa rapidez que eu tô fazendo aqui. Não é... Ah, eu vou fazer aqui três alvinhos e pronto. Não. Eu vou ficar nessa etapa aqui um bom tempo, mano. Talvez até dias ou horas ou dias. Até eu sentir que eu melhorei. Realmente eu melhorei fazendo isso. Olha, viu a velocidade que eu abri aqui e acertei o alvo. Viu a velocidade? Vocês vão fazendo isso aqui até vocês aumentarem a velocidade de vocês consideravelmente e acertando bem o alvo, rapaziada. Depois disso, vocês vão tentar buscar os alvos que estão mais longe, rapaziada. Eles são mais difíceis de você dar quickscope. Vocês podem até fazer mais devagar. É bem mais difícil de dar um quickscope, por exemplo. Vou tentar dar quickscope naquele alvo que tá naquele último alvo. Vamos tentar. É muito difícil, rapaziada. Tem que ter um controle de mira muito bom. Ah, eu consegui, mas não fiz tão rápido quanto eu faço nesse daqui que estão pertinho, tá ligado? Estão mais perto. Dá pra fazer muito... Muito mais... Mais assertivo, tá ligado? Depois de vocês fazendo isso aqui, rapaziada. Vocês vão sempre buscando melhorar a velocidade do seu escope e assertividade, beleza? Depois de vocês tiverem uma velocidade boa, consideravelmente bem. Vocês tiverem sentindo que vocês estão bem fazendo essa velocidade parado, parado. Com a jogabilidade parada aqui, rapaziada, ó. Com essa jogabilidade parada. Vocês vão fazer o próximo passo, que é a mesma coisa que vocês estavam fazendo aqui. Depois de vocês já estiverem calejados aqui. Estiverem se sentindo bem já. Que estão bons fazendo isso aqui, parado. Puxando o escope rápido, atirando e fechando. Nos alvos se movendo e parado. Vocês vão fazer isso agora com movimentação. Usando slide. Usando slide jump. Usando sol jump. Conforme vocês jogam no dia a dia. A movimentação de vocês, beleza? Ah, vocês vão dar um slide aqui. Vai mirar e vai atirar. Vão ficar fazendo isso. Vão ficar treinando isso. Até vocês sentirem que vocês estão realmente bem. Se movimentando. E dando esse kickscope, beleza, rapaziada? Dá um slide aqui. Mirou, atirou. Dá um jump. Mira e atira. Até eu mesmo tô melhorando aqui a minha jogabilidade nessa questão aqui. Mas eu tô passando aqui o que eu faço realmente pra melhorar aqui a minha jogabilidade, rapaziada. Pode tá aqui. Eu não sei nem se esse slide aqui tá aqui. Finde que você tá jogando aqui de boa se movimentando. Aí viu o cara lá. Mira, rápido e atira. Mira, rápido e atira. Mira, rápido e atira. E fecha, tá ligado? Mira, atira e fecha rapidão. E tenta melhorar essa velocidade e precisão na sua movimentação mesmo aqui do dia a dia que você joga no MJ, rapaziada. Isso vai ajudar, com certeza, vai ajudar bem a tua jogabilidade. Recapitulando aqui, rapaziada. Parar de usar essa mira aqui automática. Você aperta de atirar, ela mira e você solta, ela tira. Segunda passo, vocês usarem o botão de abrir mira, atirar e fechar a mira, tudo separadamente. Abriu o escopo, ó. Botão da direita lá, abriu o escopo. Botão da esquerda, atirei. Botão da direita, fechei novamente. Mas aí vocês vão ter que adaptar a HUD pra ficar uma boa HUD pra jogar de Snipe, beleza, galera? Que vocês consigam estar confortáveis de fazer isso aqui, ó. Pulando, escorregando e apertar o botão de mirar confortavelmente. Vocês têm que adaptar a HUD de vocês, se ainda não tiver assim, desse jeito que eu tô falando. Não precisa ser a mesma HUD da minha, mas que seja uma HUD bem adaptada pra você jogar confortavelmente. Pra mirar no escopo aqui da Snipe, beleza? Então, galera, é isso. Agora eu vou estar mostrando aqui pra quem quer ver a classe que eu estou usando aqui nessa Snipe, beleza? E é isso aí, galera. Bem, galera, como eu disse aqui, né, na área de treinamento, eu vou estar mostrando aqui a classe que eu estou usando aqui na Locus, caso vocês queiram pegar. Aqui na coronha eu estou usando o coronha de esqueleto OWC. Na vantagem eu estou usando mão leves. Laser OWC tático. Munição recarga com poder de parada OWC. E o cabo fita aderente pontilhada, beleza, rapaziada? Aí vocês podem estar montando aí parecida com a minha ou igual, dependendo da forma que vocês vão querer estar usando aí a Snipe de vocês. Mas se vocês quiserem usar a mesma da minha, tá aí a classe. Então é isso, galera. Se esse vídeo foi bom pra você, você curtiu o vídeo, deixa o teu like aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, rapaziada. E sejam todos bem-vindos aí ao canal. Muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto e sejam todos bem-vindos. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho